Diretamente é, restante lá, faca O que é o gato? Então pega o vizinho Ela vai tirando uma roupa, me dá água na boca O jeito que ela senta, rebola no capô É fenomenal, ela bola o beck Que eu fumo, ela anda na minha caranga E gosta do jeito que eu te catupago, é louco Abre o teto solar do Azira Senta, rebola, calma, respira Olha na minha cara e fala que admira A reciprocidade ou com a minha bandida Onde ela vem, de jeito quente Dentro de você é tipo uma água fervente E bola mesmo, você é saliente Com seu beijo doce fragmentou na minha mente Do bandido, que te comeu e não te abandonou Mostrou diferença, por isso se apaixonou Pelo maloqueiro que é suave Que anda de nave e tá numa vibe Às vezes a gente briga, acumulação de estresse Mas isso é um paradoxo, logo menos tu esquece Bebê 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 Caminhou comigo, como combinado Disse só a morte vai desfazer nosso laço Te chupo de frente, te como de quatro E bola gostoso pro menino favelado E bola gostoso pro menino favelado Bebê 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 Caminhou comigo, como combinado Disse só a morte vai desfazer nosso laço Te chupo de frente, te como de quatro E bola gostoso pro menino favelado Foi pro menino favelado Pro menino favelado Oh, 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 oh Tchau, tchau.